Música Muito boa tarde pra você que acompanha o Café em Prosa, nosso podcast, uma edição especial. Você deve estar estranhando aqui o nosso estúdio hoje, mas é porque a gente está fazendo podcast direto da Femagre e nada mais justo do que a gente falar da empresa de cafés especiais da Cochupé. Mas pra apresentar ela, meu convidado já está aqui comigo, Mário Panhota, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos falar de café, café especial. Eu queria que você começasse, então, apresentando a SMC, pra quem não pôde estar aqui com a gente, conhecer um pouquinho da história de vocês e como é que a empresa surgiu, Mário. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade do bate-papo e falar de café e cafés especiais é sempre muito bom. E a SMC é uma empresa da Cochupé, uma empresa do grupo Cochupé totalmente controlada pela cooperativa e a nossa principal função, nosso principal desafio é trabalhar os cafés especiais que os nossos cooperados produzem. Então, a SMC faz todo esse intercâmbio comercial do cooperado ao cliente final. Então, nós trabalhamos de uma maneira toda dedicada, toda especial ao café especial, mundo afora. E como é que tem sido a atuação do produtor na área de atuação da Cochupé, quando a gente fala em café de qualidade, Mário? O que vocês têm visto aí nos últimos anos? Virgínia, a SMC já está indo aí para 14 anos de história e, nesse período, o produtor evoluiu em muito a sua participação no movimento de cafés especiais, na produção de cafés especiais e o café especial na propriedade tem uma importância muito grande porque ele movimenta a qualidade da propriedade como um todo. Então, nos últimos anos, é lógico que tem muita coisa atrelada, a clima e tudo, mas o produtor começou a dar uma tratativa diferente para esse café. E o café especial puxa a qualidade da propriedade como um todo e melhora a renda desse produtor. E, Mário, tem uma coisa que a gente vem observando, inclusive foi o que eu conversei com outro porta-voz da SMC lá na Feira do Cerrado e que, hoje em dia, para um café ser considerado especial, não é mais só a pontuação dele que conta, né? Tem uma série de ações por trás dessa produção que classificam ele como especial. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Do que a gente está falando quando a gente fala de café especial? Não é só a qualidade na xícara, né? Isso também evoluiu, né, Virgínia? Nos cafés especiais, o requisito básico dele, desde o princípio, era a xícara. O que tem de diferente nesse café, em termos de bebida, que a gente poderia levar para o consumidor de cafés especiais mundo afora. Agora, não. Nós temos também que levar para esse consumidor. E essa xícara de café especial, ela também carrega a questão ESG, raciabilidade, sustentabilidade financeira, preocupação com as questões ambientais. Então, antes da qualidade, nós temos que oferecer ao nosso cliente, ao consumidor, total segurança de como esse café é produzido, como o nosso produtor, o nosso cooperado, trata as lavouras, a produção dele e o respeito que ele tem com o meio ambiente. Então, antes da qualidade, vem toda essa questão ESG. E aí, linkando tudo isso, o protocolo gerações, que é uma novidade da Cochupé, está no segundo, terceiro ano, Mário, de terceiro ano do protocolo gerações, agora está tudo linkado dentro da cooperativa, é isso? Exatamente. A gente costuma dizer que o protocolo gerações Cochupé é o guarda-chuva, que abrange todas as áreas comerciais da Cochupé Café. E o café especial também está debaixo desse guarda-chuva do programa gerações, do nosso protocolo, que está sendo muito bem aceito pelo produtor, pelo mercado. Nós estamos conseguindo transmitir aos nossos clientes, mundo afora, a responsabilidade da Cochupé e do cooperado perante a essas demandas tão atuais que o mundo nos exige. E aí eu vou pedir para você falar de novo o que é o protocolo gerações, porque tem uma série de níveis, né? Porque o produtor participa dentro desse projeto da Cochupé. Sim, perfeito. Desde a criação do protocolo gerações, nós pensamos muito em ser um programa, um protocolo inclusivo, educacional, onde a gente promove a cultura junto ao cooperado para ele entender essa necessidade. Então, foram criados os níveis que determinam o estágio que esse produtor está com relação à sua questão ESG. Então, existem níveis, o produtor começa pelo nível inicial, que é cumprir todas as leis e normas do país com relação a questões trabalhistas, ambientais, e daí ele começa a evoluir. Então, o nosso papel é inserir esse produtor, educar esse produtor dentro do protocolo gerações e que ele comece a galgar níveis maiores e a gente possa agregar valor ao seu produto também. As boas práticas, consequentemente, vão trazer um café de mais qualidade para esse produtor, Mário? Com certeza. Está totalmente relacionado, né? Boas práticas à qualidade. Então, é inevitável hoje. Se a gente quer ter uma qualidade excepcional, uma xícara de café diferente, as boas práticas têm que estar envolvidas nisso e ser tratadas com muito profissionalismo pelo produtor também. E, Mário, quando a gente fala de mercado, o que o mundo está pedindo dos cafés do Brasil hoje? O café especial, o café brasileiro, se a gente olhar numa história de consumo do mundo, ainda é novo. Mas a gente já olha, já consegue enxergar uma abrangência muito grande dos cafés brasileiros, mundo afora. Então, o Brasil sempre foi conhecido por um país, um local de produção de grande escala, volumes, e hoje a gente já consegue trabalhar os nichos de mercado para os cafés especiais. O Brasil tem aí um vasto território em produção que traz, cada território tem suas características, cada região tem suas características de bebida, de qualidade, e nós estamos conseguindo levar isso mundo afora e esses consumidores, esses países clientes já conseguem ter a percepção do café especial brasileiro. Então, aqui no Brasil, nós temos total segurança para oferecer a quantidade de cafés especiais que o mundo demanda e com variedade e total qualidade. Isso significa, então, que o mundo já começou a entender que aqui não é só quantidade. Exato. Nós não somos, somos sim um país de quantidade, mas com extrema qualidade. O Brasil tem um potencial enorme para figurar nesse mercado ainda mais atuante, com mais volumes e proporcionar mais renda ao nosso produtor. E, Mário, tem algum mercado em específico que a gente precisa ficar de olho, que pode impulsionar aí os negócios? Olha, o café sempre sonhou com o mercado chinês, né? Ah, quando os chineses começaram a consumir café e isso tem acontecido, né? Então, o mercado chinês abre as portas, o volume de café para lá já é consideravelmente bom e com isso abre oportunidades também para os cafés especiais. Então, hoje é um dos mercados que nós estamos atuando, inclusive, nesse momento, nós estamos com colaboradores da SMC indo para um evento na China, apresentar os nossos produtos, os nossos cafés especiais ao mercado chinês. E, como eu disse, que está em franco crescimento. Mário, será que com a China esse mercado novo, que é uma potência, né? Tem tudo para se tornar uma potência. A gente consegue fazer um caminho diferente do que foi feito com os outros mercados? Já chegar apresentando a qualidade para eles já se acostumarem com isso? Virgínia, como é um mercado novo, você mesmo disse, a gente entende que ainda é um mercado em experimentação. Temos de tudo lá, né? De todo o nível de consumo, que é importante para todo o nível de produção de café. Mas o que é importante é que os especiais estão indo junto. Os especiais estão indo na mesma situação com demanda do chinês. Então, já existe consumidores querendo tomar os cafés especiais. Então, acho que diferente dos mercados mais consolidados, o café especial chegou depois. Lá, não. Nós estamos chegando junto com o consumo de café numa naturalidade. E, Mário, em relação à feira, né? A gente está no terceiro dia, passou bastante gente por aqui. Ontem eu olhei lá no visor de vocês, a diretoria, acho que tinha mais de 20 mil pessoas. Gente pra caramba. Qual que é o balanço que você faz aí? Olha, a Femagre, para nós, é tida aí como um dos eventos de maior importância do ano. É o nosso ponto de encontro com o nosso produtor, mais de perto, né? Trazendo tecnologia, trazendo inovação, negócios. E o que nós notamos esse ano é um movimento muito bom. Então, realmente, já excedeu os 20 mil visitantes. Hoje, certamente, a gente deve passar dos 30 mil. Então, foi um sucesso a Femagre. A gente cumpriu o que nós projetamos de trazer essa inovação, essas novidades, negócios. E, principalmente, de estar junto com o nosso produtor e mostrar a força da Cochupé, que é o cooperado, né? Nós somos o cooperado. Isso aqui é dele, é pra ele. Então, pra nós, é muito importante. E 2024, a Femagre foi realmente um sucesso. Mário, obrigada por tirar um tempinho da sua agenda aí, durante essa loucura que tá aqui a feira pra conversar com a gente. Você é sempre muito bem-vindo. Tendo qualquer novidade, é só acionar lá o Notícias Agrícolas, que o nosso time tá pronto pra falar com vocês. Tá joia, Virginia. Obrigado. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, tá? Portanto, esse foi o nosso Café em Prosa especial dessa sexta-feira. A gente continua aqui na feira. Tem muita coisa pra acontecer. Não sai daí, que já já a gente tá de volta.